Agora, Lucinha, você falou uma coisa aí que, pelo que eu estava lendo aqui de você, você foi muito amiga da Elis Regina. Muito. E como é que foi você dar uma peça e, de repente, no dia da peça ter perdido a Elis Regina, você achava que ia perdê-la? Não, a Elis foi um susto. A morte da Elis foi uma grande surpresa. Foi uma perda, meu Deus, que jamais será esquecida. Infelizmente, foi no dia da minha estreia, onde a divulgação era o máximo, estava tudo correndo tão bem, estava tudo tão incrível. E eu disse que não ia estrear. Quem me botou no palco naquele dia chama-se Roberto Menescal, usando contra mim uma coisa que eu tinha comentado com ele, e ele conseguiu me botar no palco. Era uma coisa desesperadora. Eu achei que não ia ninguém, porque no dia seguinte seria muito pior. Foi o que nós comprovamos. Eu tinha que ir para o teatro, eu tinha que fazer o espetáculo, e eu achei que só ia a minha mãe e mais ninguém, meus filhos, sei lá, minha família. Não. Foi o paliativo do dia, no Rio de Janeiro. O meu espetáculo era bem esperado, foi muito divulgado. Havia uma curiosidade muito grande a respeito do espetáculo, e as pessoas não sabiam o que fazer naquele dia. E aí as pessoas resolveram ir para o espetáculo também para se encontrar, para se ver, para se abraçar. Tinha que acontecer alguma coisa naquele dia. Depois, conversando com pessoas, é fácil agora olhar para trás e ter essas respostas todas. Ninguém aguentou ficar em casa. As pessoas precisavam se ver, se abraçar, estar junto, falar sobre o que estava acontecendo. Chorar junto, não é? Então, o Sempre, Sempre e Mais foi uma espécie de... Aquela estreia foi o ponto de encontro das pessoas do Rio de Janeiro. E você... Foi uma loucura. E como é que era? Um espaço de 400 lugares tinha mil. Cara, meu Deus. Na estreia? Na estreia. A gente não entendia nada. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quem segurou os primeiros 10 minutos de espetáculo foi Cláudio Tovar, com a sua experiência muito maior do que a minha, com a sua força muito maior do que a minha. Coisa de homem mesmo, não é? Ali a mulher derrapou feio e ele conseguiu. Ele estava arrasado também, todos nós. Gente, era uma loucura. Foi uma loucura esse dia. E ele me segurou. Eu não sabia se a perna era para a direita ou para a esquerda. Ele, no meu ouvido, dizia. Cambré, passei. Braço, perna, olha para mim. Pá, pá, pá. Canta. Eu cantava. Caraca. Foi meio no piloto automático. E aí eu fui entrando, fui fazendo. Meu corpo era muito pesado. Era difícil tirar os pés do chão. Fazer o corpo mexer como deveria. Era a minha sensação. Eu estava fazendo tudo super bem. Depois eu fiquei sabendo. E fomos tomando conta do espetáculo. As pessoas não aplaudiam. As pessoas gritavam. Porque não era só pelo bonito ou pelo bacana que estavam vendo. É pelo alívio do dia. A necessidade do dia. Podia ter saído pela culatra feio. Não saiu. Não saiu. No dia seguinte. Eu fiquei com problemas vocais e roquinha e tal. De emocional. O corredor da emoção está aqui. Trancou. Durante muito tempo eu cantei machucado. Eu me machuquei muito cantando. Foi complicado. Até hoje eu tenho uns momentos que eu digo... Não vou cantar. Não estou querendo cantar. Eu tenho os meus problemas por causa dessa estreia. Até hoje. Foi muito duro. Foi muito duro. Muito triste. Você era muito amiga dela. Se você convidia... Nós tivemos um período de grande frequência. Ela é uma das responsáveis pelo Ivan Lins. Pelo sucesso do Ivan Lins. Madalena. Madalena. Ela gravou muita coisa do Ivan. Ela fez muita coisa. Do Ivan. E nós somos piscianas. Nós comemoramos aniversário juntas. Entendeu? Eu sou 9 de março. Ela é 20. Aquelas coisas. Então, ela fazia uma perna da bainha da calça do Ronaldo Bosco. E eu fazia outra perna. Eu vi João Marcelo nascer. Eu segurei mesa de restaurante. Quando ela e o Ronaldo brigavam. E dava problema. Meu filho Cláudio nasceu com muitos problemas. Muitos problemas. Ele ficou entre a vida, a morte, recém-nascido. Foi muito duro. Foi muito triste. Foi muito complicado. E, graças a Deus, está aí meu filho lindo, Cláudio Lins. E o Ronaldo Bosco, ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil chamada Lobo Bobo. Era uma coisa comprida, maravilhosa. Era uma coluna do Ronaldo Bosco. Eu não sei quantas vezes, eu não sei durante quanto tempo, eu tenho alguns recortes no álbum do meu filho Cláudio, dessa coluna Lobo Bobo. E, ao final da coluna, tempo de hospital do meu filho, vai morrer, não vai morrer, vem para casa, volta para o hospital. Aquela loucura. Volta e meia, o Ronaldo Bosco lhe botava assim. Claudinho, você viu que o nosso Fluminense ganhou? Ele falava com o Cláudio. Que bonito. Ele mandava lembranças. Agora estamos enxerrando aqui. Eu não sabia dessa história. Ninguém sabe. Um dia eu te mostro o álbum do Cláudio. Que você vai ver que tem uns recortes de jornais. Nunca soube esse jornal. E tem coisas lindas. Ronaldo Bosco lhe acariciava nosso coração, nossa alma e dava coisas positivas, mandava energia positiva para o nosso filho, que estava tão doente. Então, havia uma relação muito bonita com Elis. Eu poderia falar de Elis aqui até amanhã, porque é alguém da maior importância na minha vida. Acho que, se eu posso dizer assim, a primeira vez que eu, fora minha mãe, minha família, minhas irmãs e tal, que eu disse, eu amo esta mulher, ela se chama Elis Regina. Ela é um dos grandes amores da minha vida e que vai fazer falta para sempre em todas as nossas vidas. Você sabe, Lucie, que os artistas vêm aqui e a gente às vezes faz uma pergunta assim, quem você gostaria de, se você tivesse o poder de poder voltar a este mundo, uma pessoa da família, um amigo ou uma celebridade e tal. E vários artistas, vários artistas sempre falam, eu gostaria de ver novamente a Elis Regina. É, muito. Ela foi muito forte, ela foi muito importante. Não era só a grande cantora-atriz, porque ela era uma cantora-atriz maravilhosa. Ela jogou para cima muita gente, ela lançou muita gente. Ela tinha um caráter fortíssimo. Ela era pimentinha, ela podia ser muito cruel também, ela podia ser zangada e tal, mas ela tinha um lado espetacular. Ela era uma mãe maravilhosa. Ela, quando era amiga, ela era amiga de verdade. Defeitos, provavelmente todos os do planeta. Mas o que eu tenho de Elis para mim, no meu coração, meu Deus do céu. Ela foi embora por quê? Porque ela teve, por criancice. Ela morreu por ignorância. Ela morreu por ingenuidade. Ela morreu por curiosidade como uma adolescente. Porque ela não tinha nada a ver com droga. Nada. Careta total. Gostava do seu isquinho de vez em quando. Fumava, às vezes. Ficava tempo sem fumar. De repente, ela podia fumar um cigarro. E ela resolveu experimentar e achou engraçado, porque droga dá barato, não é, gente? É, é. Ela achou o barato da cocaína muito engraçado. E ela achou engraçado aquilo. E aí, ela não tinha... Como é que se diz? Não é noção. Ela não tinha... Como é que se diz? Medida. Hábito. Ela não tinha... O manejo daquilo. Não sabia o perigo. Ela passou do... Ela sabia do perigo, claro que ela sabia. Mas ela passou de um limite por criancice, por curiosidade e tal. Tanto que, quando saiu o laudo... Porque todo mundo achou que tinha sido um infarto fulminante, 36 anos de idade. Quando saiu que tinha sido overdose, a artistada se levantou e disse... O quê? Eles droga, overdose, cocaína? Mentira! Quem é este cara do laudo e tal? Todo mundo veio exigir uma retratação até que as pessoas mais próximas... Cala a boca, cala a boca, cala a boca. É isso mesmo. Então, foi uma pena. Droga é uma droga, que a gente sabe disso. E ela experimentou e se deu bom. Muito novinha, não é, cara? Muito novinha. 36 anos. 36 anos. Inacreditável, inacreditável. Eu tinha vontade... Eu queria ter conhecido a Elisir Gênesis. Eu não conhecia... Ah, um luxo. Vocês iam se dar muito bem. Todo mundo falava que era muito... Fogo na roupa. Maravilhosa. Era muito autêntica, não é? Era muito autêntica. Era muito forte. Gente, então tá. A Elisir era chata, ela era mau caráter, ela era... Você pode ouvir tudo a respeito da personalidade dessa pessoa. Mas tem uma coisa inegável. A cantora, a artista Elisir Gênesis. Aí, me desculpe. Realmente. Não tem para ninguém. Não tem, não tem. Ela cantou com o Jair Rodrigo. Tem outros maravilhosos. Ela cantou, fazia o programa. Teve só um livro de portação. Eles tinham um programa. E eles eram os líderes do programa. Era um baita programa na época. Espetacular. Foi muito legal. Que história. Lucia, como você tem história, né, Lucia? Minha, eu tenho muitas... Você tem que fazer um filme. Vocês sacaram que eu tô aqui tudo falando de 40, 50 anos atrás. Pois é, a gente nem tá... Nossa, vamos mudar de assunto. Vamos andar. Eu quero saber como é que foi o filme que você fez com os trapalhões, quando você falou que você ria o tempo... Foi nessa época, né? Não, mas tô dizendo que você ria mais do que ele. Não, mas tô dizendo que você fez com os trapalhões. Não, mas tô dizendo que você fez com os trapalhões.